E lembra que a gente falou sobre a MC Loma, gente? É, gente, a MC Loma, de 19 aninhos, que já confirmou que está grávida, isso, ela está grávida, e aproveitou pra negar os boatos sobre não saber quem era o pai, né? Ela disse, tinha muita gente dizendo aí que não era o pai. Aí, gente, ó, mas ela disse que sabe sim quem é o pai, viu? Agora, a novidade, agora que vocês estão vendo, é que a futura mamãe compartilhou nas redes sociais um vídeo super divertido da reação dela ao ouvir o coraçãozinho do bebê pela primeira vez. Gente, olha que fofura, gente, olha a cara dela, vamos ver. Virou meme, né? A cara dela lá passada. Mas deve ser uma coisa tão linda, né? A mãe, o papai, poder ouvir o coraçãozinho do filho. Ai, gente, tem coisa melhor do que isso, né? Coisa boa, literalmente. Então, coisa linda. E já que eu tô falando de coração, agradecer também o pessoal da Santa Casa, que meu pai acabou de fazer uma cirurgia também do coração. Passa bem. Graças a Deus, muito obrigado a todos os profissionais também do HGE, da Santa Casa. Muito obrigado por tudo, por cuidar do meu pai, viu? Ele está bem.